E a competição no mercado de veículos elétricos está se intensificando, com montadoras reduzindo preços para atrair novos compradores. Porém, o CEO da Stellantis fez um alerta e a empresa, lembrando, é controladora de marcas como Peugeot e Fiat. Vamos ver o que foi dito. A guerra de preços nos veículos elétricos está esquentando. Após a Tesla anunciar cortes para alguns modelos, outras montadoras, incluindo a Renault e empresas chinesas como BYD, também reduziram os preços de alguns elétricos para permanecerem competitivas. Carlos Tavares, CEO da Stellantis, que controla marcas como Fiat, Peugeot e Jeep, mostrou muita preocupação com essa tendência. Ele chamou essas medidas de corrida para o fundo do poço, com essa corrida podendo resultar em um banho de sangue para os fabricantes, afetando os lucros. Apesar das preocupações do executivo, a Tesla e a BYD, líderes do mercado de veículos elétricos, têm mostrado um aumento nos lucros. O desafio para outras montadoras é competir com esses gigantes sem comprometer demais a rentabilidade. De certa forma, as preocupações particulares de Carlos Tavares fazem sentido. Em 2022, por exemplo, a Stellantis vendeu 6 milhões de veículos elétricos, com um aumento de 26% nas receitas em comparação ao ano anterior. No entanto, a margem de lucro líquido por veículo da empresa foi três vezes inferior à da Tesla, e o ritmo de crescimento foi cerca de cinco vezes menor. E mais um modelo inovador e elétrico está sendo desenvolvido com foco no setor militar. A aeronave é dona de um perfil bem interessante para os voos de carga e recebeu com merecimento o nome de Orca. Vamos conferir os detalhes. O mercado de drones e dos chamados carros voadores, que são os veículos elétricos de polvo e decolagem verticais, tem sido explorado por empresas como Amazon e Walmart. Mas agora o setor militar está entrando nesse campo, usando modelos bem interessantes, como o Orca. Ele foi desenvolvido pela Traverse Aero Corporation, tendo um foco especial nas necessidades militares, podendo transportar cargas empilhadas em pallets. O Orca se destaca pela propulsão híbrida, utilizando um motor a combustível de aviação para gerar a eletricidade que alimenta as hélices responsáveis pela decolagem e pouso na vertical. As asas desse modelo se inclinam durante a decolagem e giram na horizontal para o voo. Ele tem velocidade máxima de 241 km por hora e um alcance híbrido de até 966 km. Já o transporte limite é de 250 kg, em um compartimento de quase 2 metros cúbicos, com portas estilo gaivota para facilitar carga e descarga. Outros detalhes são os 6 metros de comprimento e a tecnologia autônoma na direção, que pode ser realizada por inteligência artificial, com os controladores podendo mover um conjunto de Orcas ao mesmo tempo. Além do transporte de carga, segundo a empresa, o Orca tem potencial para evacuar vítimas de campos de batalha ou desastres, realizar reconhecimento e até servir como plataforma para o lançamento de drones menores. E aí E aí